Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E mano, se é a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência com shorts e como fez o meu canal bombar, está bombando e eu vou mostrar pra vocês. Mas não esquece também de me seguir no Instagram, aparecendo aqui embaixo, acabei de arrobar Rafa Nunes, PSZ, cê tá maluco, segue nós lá. E lá a gente posta as novidades também, às vezes muito antes aqui do canal. Não sei se fez sentido isso que eu falei, mas enfim gente, como eu falei, eu vou falar um pouco da minha experiência com shorts e vou mostrar aqui pra dizer como deu um up no canal. E a coisa galera, é um bagulho de louco, eu ainda não entendi a métrica, eu falei com o Hiro, eu falei, Hiro como é que pode isso aqui funcionar mano? Do nada, 7 mil visualizações num vídeo, 8 mil no outro, 6 mil. Galera, bagulho de doido. Mas enfim, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Galerinha, como eu estava falando com vocês, eu comecei a postar shorts no canal duas vezes por dia. Antes era uma, mas a galera começou a fazer tanto sucesso os shorts que eu estava postando, que eu botei em dois horários. Às 9 horas da manhã e às 18. Então, 11 e meia tem vídeo, 9 horas tem vídeo, 11 e meia tem vídeo, às 18 tem vídeo e às 20 ou 21 tem live ou vídeo. Então eu estou postando quatro vídeos, ou melhor, dois vídeos e dois shorts, né? Estou totalizando quatro vídeos, vocês entenderam? Eu tenho que dizer que ajudou demais o canal com uns dados. Eu vou mostrar pra vocês agora, então corta aí. Galerinha, vocês estão vendo aqui ó. E a gente ó, seu esforço foi recompensado. A publicação de mais vídeos ajudou seu canal a receber 49% a mais de visualização. Então com 84 mil visualização. Vou botar os últimos 28 dias. Galerinha, os últimos 28 dias aparece isso aqui ó. Primeiro lugar, canaparrura docinha, shorts. Tá aparecendo ali ó, hashtag shorts, 7 mil visualização. 7 de fevereiro, 6 mil, 6 mil, 3 mil. Mano, shorts dominou isso aqui mano. Ó, mil visualização, shorts. E tem muito mais. Se eu botar 7 dias, aparece muito mais shorts do que vocês estão vendo aí. Aqui ó, 7 dias mano. É só shorts. Mano, só tem shorts de vídeos bombando. 7 mil, 6 mil, 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 800, 900, 400. Galera, isso em 7 dias mano. Isso é muita visualização. E eu estou ganhando consequentemente alguns inscritos com isso mano. Então, investa nos shorts. Eu ainda não aprendi a mágica dele pra fazer todos os shorts bombarem. Mas a maioria que eu estou postando, está dando um resultado muito bacana. Principalmente os de Minecraft. Que são tirados de cortes de live né. Eu vou nas lives, eu vejo. Ou as vezes o Lebink e o Sakuno me ajudam. Fazendo clipagens lá na hora. Me mandando. Daí eu acabo botando eles nos créditos né. Mas a maioria que está no canal, fui eu que fiz assistir a live depois. Fui pegando partes engraçadas. Partes que eu achei que o pessoal ia gostar. Então mano, façam isso pra vocês verem. Que vai dar um resultado muito bom. Mas tem que ser com constância. Por exemplo, aqui no canal a gente tem shorts programado até dia 3 de março. E hoje é dia 9 de fevereiro. Tem dois shorts por dia até dia 3 de março. Mano, vocês não estão acreditando né. Bota aqui ó, conteúdo. Mano, ó, programado. Até dia 4 de março ó. Vocês estão vendo aqui ó, até dia 4 de março. Mano, deixa eu botar aqui ó, filtrar. Visibilidade. Programado. Olha mano, a quantidade de shorts que eu tenho programado mano. Olha isso. Deixa eu até aumentar aqui ó pra 50. Você tá maluco mano, olha isso. Mano, é muito short galera, é muito short. Pode não parecer tanto. Mas é mano. São 50 shortzinhos pra, pra bombar mano. Pode ser que um não bombe, pode ser que outro bombe. Mas é sempre uma métrica que a gente tem que fazer galera. E vocês perguntam, mas ajudou tanto assim Rafa? Mano, a gente tá com um total de, aqui ó. Visualizações 84 mil e é por causa de shorts mano. E isso que eu falo pra vocês, tá ligado? Vocês tem que ir em estatísticas aqui ó. Mano. Ó, veja a origem das suas visualizações. Eu clico aqui e vai aparecer ó, feed dos shorts ó. Mano, feed dos shorts tá mostrando tudo bagaralho mano. Não para de mostrar o feed dos shorts ó. Tá bombando aqui ó. Olha isso mano. Mostrando pra 6 mil pessoas, 7 mil, 6 mil. Então mano, invistam em shorts enquanto o YouTube tá impulsionando tudo igual uma doideira. Galera, eu tô aqui no meu canal pra mostrar mais uma coisinha pra vocês ó. Já estamos com 24 mil e 100 né. Mais quase 24 mil e 200 inscritos. Então se inscreve aí, compartilha, ajuda o canal a crescer. Mano, eu posto muitos vídeos por dia. Mas os shorts, que eu falei, são dois shorts por dia. Vocês vão ver aqui ó. Os últimos shorts, 17 visualizações, 20, 8, 17, 21, 400, 6 mil, 1. 3 mil, 30, 400, 800, 1 mil, 42, 1 mil, 25, 21, 500. Entende? Não tem uma coisa certa. Às vezes pode ser que vai bombar muito. Igual aconteceu ali, vocês viram. Às vezes pode ser que o vídeo não bombe. Mas igual é sempre importante fazer mano. Ó, 7 mil. Galera, o negócio é insano mano. Não tem como saber, não tem como prever. Mas, eu estou fazendo igual. Igual é um view. Igual é, pode ser que bombe. Eu teve um shorts que eu tinha postado há 7 dias. 7 dias. E do nada, ele foi para 7 mil visualizações. Então, pode ser que um short seu antigo comece a bombar. Então, mano, produz shorts. Se programe. Pode ser um por dia. Eu estou fazendo dois. Porque eu vi que está dando muito resultado no canal. Então, eu recomendo que vocês façam. Galera, então era isso. Espero que vocês tenham gostado mano. Não tenho uma dica para dizer para vocês. Tipo, ah, essa é a dica mágica. Mas eu tenho a dica que o meu canal está crescendo muito por causa dos shorts. Tanto em visualizações, quanto em número de inscritos. E a gente sabe a história do youtuber ano passado, em 2021. Que só com shorts ele alcançou 1 milhão de inscritos. É, mano. Então, você está perdendo tempo, né? Eu também estava. Então, gente. Muito obrigado quem chegou até aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, comenta aí que eu vou tentar responder, beleza? Então, gente. Valeu. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí